Olá a todos, seja bem-vindo. Sobrou arroz de ontem, vou preparar essa delícia. São 400 gramas de arroz e uma coxa de frango. Cortamos em pedaço a carne do frango e agora misturamos o arroz com o frango. Esse prato se chama comida de preguiçoso, fica uma delícia. Colocamos agora uma caixa de ervilha, misturamos tudo e cortamos pedaço de queijo. São 150 gramas de queijo, mas coloca a quantidade que você queira. Coloque pimenta, noz moscada, vou colocar cebola, cebolinha, pimentão e perejee, mas coloque o tempero que você queira. Untem uma forma com manteiga e coloque essa delícia na forma e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus, até gratinar. Que delícia que fica! Olha só como ficou essa delícia. 30 minutinhos só no forno. Olha só que delícia maravilhosa! Delícia maravilhosa! Que delícia maravilhosa! Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!